E aí, rapaziada, finalizando esse grande dia, que dia, tá, acho que vocês puderam acompanhar hoje, tivemos uma excelente reunião do time da Probiótica, reunimos todo mundo, conversamos sobre projetos, sobre o futuro desse gigante que acordou, que é a Probiótica, cara, sou muito feliz, motivado com tudo que tá pra acontecer esse ano, e nosso esporte vai crescer muito, galera, vai crescer muito, cara, a gente tá fazendo parte disso, é demais. Sai o vídeo com o Dino, meu irmãozão Ramon, o Leg Day monstro puxado pelo Pacho, lá no canal do Paizão, já deixei o link aí pra vocês, foi muito foda esse treino, atendendo o pedido de várias pessoas aí, que já pediam pra gente treinar junto, e foi demais, cara, foi um treino onde nós dois fomos no limite ali, e tem que ser assim, né, tem que ser assim sempre. Como eu falei no vídeo, quando você faz um treino bom, você muda o seu padrão de treino bom. E o que eu quero dizer com isso, é que você vai sempre buscar aquilo, sabe, aquela fadiga, aquela dor, aquela sensação de que, cara, passei meu limite, sabe, mais uma vez, eu fui além. E essa sensação é viciante, cara, é o que eu, o Pacho e o William buscamos todos os dias nos nossos treinos, é se superar, né, e a consequência reflete no físico, né, reflete no nosso trabalho, é isso. É ali que é feito, na academia, nos ferros. Então, galera, hoje realizei um sonho, né, acho que não só meu, mas acho que todo mundo que curte o esporte, né, que leva o bodybuilding e filosofia de vida, e acompanha um pouco, é, conhece Eduardo Corrêa, e tenho o sonho também de, de um dia até mesmo tirar uma foto com ele, trocar uma ideia, e hoje eu pude fazer muito mais que isso, pude treinar com o cara, mano, que demais. E, depois do treino, a gente foi pra Base Max fazer um shake, né, aí trocamos mais uma ideia lá na mesa e tudo, tomamos o pós-treino, e é muito foda ver ele falando, porque você percebe que, lógico, o trabalho duro, todo o potencial, toda a vontade, né, que ele depositou no esporte aí na sua carreira, é demais, mas além disso, cara, a mentalidade, sabe, de como ele visualiza, de como ele reage a determinada situação, ao problema, as adversidades que vão ter no caminho, sabe, então é diferenciado, é diferenciado, e, cara, fico muito feliz e honrado de ter oportunidade de aprender, cara, porque pra mim ele é tudo aprendizado, sabe, desde o treino até o momento que a gente tava na mesa trocando ideia, eu tô sempre atento e absorvendo, sabe, tudo que ele tem pra falar, cada coisa, mano, presta atenção total, porque realmente é uma inspiração muito grande pra gente. Então é isso, galera, tô aqui rindo à toa, feliz demais, né, muito orgulhoso e honrado por tudo que tá acontecendo, e ver o rumo que as coisas tão tomando, então quero agradecer demais a Probiótica, o gigante acordou, o time tá incrível, gente, hoje tivemos uma reunião onde podemos sentir a união da galera, sabe, a vontade de cada um de fazer a coisa crescer ainda mais, e isso, cara, essa vontade, essa determinação, isso é certeza de ser um sucesso. Então, Probiótica, muito obrigado, Mariane, muito obrigado, Renato, Pacho, cara, muito, muito obrigado, não só por mim, mas digo pelo esporte também, sabe, o que vocês estão fazendo, nós estamos fazendo, conversando sobre isso na reunião hoje, daqui uns 10 anos a gente vai olhar tudo, e como o Renato falou, vamos falar, fomos embaixadores disso. Vamos pra cima, que amanhã tem mais, e vou mostrar tudo pra vocês, grande abraço, galera, boa noite.